E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus. Hoje foi mais um vídeo. Hoje um vídeo de review de um jogo que chegou no Brasil há pouco, que é esse aqui, A Ilha dos Gatos, lançado no Brasil pela MeepleBR. Essa cópia que quem me mandou foi o Lissandro lá do Salão Nerd, loja parceira aqui do canal. Link na descrição, não deixa de conhecer a loja lá e ver as promoções que estão rolando no Salão Nerd. Também não deixa de se inscrever e deixar o like no vídeo aí. E hoje eu vou falar dele, eu vou dar uma geral, não vou fazer as regras ainda, Mas vamos ter vídeo de regra do jogo. O que eu vou falar? Eu vou mostrar como é que funciona o jogo. A Ilha dos Gatos, o que aconteceu? Foi encontrada uma ilha onde era uma lenda urbana, que se descobriu que não é lenda urbana. Onde moram gatos, brincalhões, guerreiros, alegres. Só que o Veshma, o negro, está indo atacar essa ilha, ele quer destruir o mundo. E nós temos a missão o que? De salvar esses gatos. Então nós vamos tentar capturar os gatos na ilha para levar para o nosso barco, Para levar eles para um lugar seguro. Então é isso que a gente está fazendo. É um jogo em que a gente vai fazer as ações, a gente vai ter que comprar cartas Para poder ter cestos para puxar os gatinhos para o nosso barco. A gente vai ter que ter cartas para também conseguir outros tesouros. Nós vamos ter que ter cartas que vão dar ação especiais E cartas de aprendizado, que podem ser públicas Ou que dão bônus lá no final do jogo para nós. Tudo isso com a questão meio assim de quebra-cabeça, Que as pecinhas lembram formatos diferentes, Lembram uma coisa assim meio tetris, né? Para quem jogou esse joguinho. Talvez aquela, o patchwork lembra bastante o encaixe das peças ali dentro do navio. E com uma pontuação bem variada. Então nesse vídeo eu vou mostrar mais ou menos o jogo, Vou mostrar os componentes aí para vocês terem uma ideia de como é que funciona. E em breve a gente vai ter vídeo de regras também. Então vamos lá, vamos conhecer a Ilha dos Gatos. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Então pessoal, vamos lá, como é que funciona a Ilha dos Gatos? O tabuleiro do jogador, que eu vou começar por ele, é esse cara aqui, que é um barco. Então a gente tem aqui, vocês podem ver que nós temos aqui aposentos, São essas divisórias que tem dividido por símbolos, né? Então em cada quadradinho desses tem um símbolo do aposento. A gente tem, se eu não me engano, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aposentos. E esses aposentos você vai tentar completar, Porque lá no final do jogo cada aposento que não está completo, tu perde pontuação. E aí tu vai botar os gatinhos. Os gatinhos, eles são de várias cores, né? Então aqui são 5 cores, na verdade. Também vem esses tokens aqui, ó. São gatinhos coloridos, eles usam mais pra marcar o jogador e quando entra um gato ou uma carta que tu tem que escolher a cor, tu usa eles pra isso. Então tu vai encaixar. O primeiro, já vou explicar um pouco minha colocação, tu pode colocar em qualquer lugar. Os próximos gatos e tesouros também, porque vão ter alguns tesouros que tu vai poder pegar. Tem os tesouros comuns e tem os raros, né? Que são esses mais coloridinhos. Eu já vou explicar qual é a diferença. Então o primeiro tu bota em qualquer lugar, o próximo tem que colocar sempre adjacente. O adjacente é sempre na perpendicular, diagonal não conta. Então tu vai colocar o primeiro e tu vai abrindo aqui, né? O teu tabuleiro e colocando os outros gatos. E qual é a moral do jogo? Que a pontuação é o seguinte. Tu tem que formar a família de gatos. A partir de 3 gatos conectados da mesma cor, tu tem uma família. E aí aqui vai ter uma tabelinha, ó. Com a pontuação ali, ó. 3 gatos 8, 4 ao 11 e assim vai indo. Quanto mais gato da mesma família tiver conectado, mais pontos. Pode ter até 10, que dá 40 pontos. Então tu vai tentar isso. Também tem esses ratos, que eu vou mostrar aqui da pontuação negativa no final do jogo. E tu vai também em outras cartas que vão te dando pontuações diferentes. Tá vendo que tem esses mapinhas aqui, ó. Por exemplo, aqui tem um mapinha azul. Se tu botar um gato azul, ou púrpura, não sei qual é, azul, acho que é o nome, em cima, tu ganha, tu pode pegar um tesouro comum. O que é o tesouro comum? Existem 4 tipos de tesouros comuns no jogo. Tamanho de frente, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 3 e esse Lzinho. E aí tem uma certa quantidade que vai em cima na mesa, dependendo da quantidade de jogadores, e tu pode pegar um deles e alocar, né, no teu tabuleiro, respeitando as regras de alocação. Isso aí ajuda pra ir ocupando espaço. Às vezes quando fica, principalmente, ficou alguma coisa não bem encaixada, tu usa esse aqui pra corrigir alguma coisa, né. Então, basicamente, tu vai botando aqui e vai alocando. Essa é a principal ação do jogo, é aqui, que vai ser durante a ação de resgatar gatos. Mas antes disso, nós vamos fazer algumas coisas. Aqui, ó, no canto, aparece todas as rodadas, o jogo vai se dar em 5 dias, eu vou explicar ali o tabuleiro da ilha, mas a gente vai ter a fase de pescar, que é basicamente quando a gente vai receber os peixes, que é só isso, tu vai receber os peixes. Tu recebe sempre 20 peixes no início da rodada, né, e isso no modo normal, o modo família nem tem os peixes. E aí depois tu vai pra fase de explorar, que aí vai rolar um draft de cartas, que eu já vou explicar também, e depois tu vai aprender, que aí tu vai baixar as cartas azuis, depois tu vai resgatar os gatos, aí vai ter uns achados raros, que são algumas cartas especiais, e aí limpa e começa. E o jogo se dá isso em 5 rodadas. No modo família não entra as cartas, não entra o peixe, é simplesmente um draftzinho de gatos ali, que a gente bota. Por quê? Tem o tabuleiro da ilha, que é esse carinha aqui, ó. Aí ele tem o modo normal e o modo família. O modo normal, se vocês olharem aqui, ó, desse lado tem um 3, desse lado tem um 5. Por quê? Tu vai alocar campo 1, campo 2, e tu vai colocar uma quantidade de gatos em cada campo, dependendo da quantidade de jogadores. Por exemplo, em dois jogadores é 4 de um lado, 4 do outro. Os gatos desse lado tu precisa de 3 peixes pra capturar, e esse aqui tu precisa de 5 peixes pra capturar. Aqui também tem a trilha de ordem de jogo, né, então tu vai poder assim botar, cada um vai escolher uma cor, e vai ser a ordem aqui de quem vai jogar primeiro na parte das fases ali, certo? O que mais que a gente bota na mesa? A gente vai botar também os tesouros comuns, aqueles que eu falei. Nós vamos botar também o Oxax, que são 6 desses gatinhos, que são os gatinhos meio coringas, que tu pode conseguir eles também. Cada jogador também vai receber uma cesta permanente, porque cada vez que tu for capturar um gato, tu precisa de uma cesta, então tu pode ter permanentes, que tem mais também, tu pode conseguir mais durante o jogo, ou também tem cartas que te dão cesta, mas daí as cartas tu usa e tu descarta. E também tu vai botar ali o deck de cartas, que são bastante cartas e eu vou mostrar pra vocês ali, cada uma delas. Então, preparação bem simples, tu vai botar ali, e cada rodada, no fim da rodada a gente vai tirar todos os gatos que sobraram, e botar novo. Esses gatos vão estar dentro de uma sacola, né, bem grande, onde vão estar esses gatinhos. E toda vez que tu puxar um tesouro raro dessa sacola, ele não vai ficar nos campos, ele vem pra baixo do tabuleiro, junto com os outros tesouros, e tu saca um novo gato ali. Então, uma hora tu pode ter vários tesouros aqui, pra tentar pegar eles também, a partir da ação das cartas. Muito bem, como eu falei, né, a primeira ação é ganhar peixe. Tu vai ganhar 20 peixes, e aí tu vai pegar o quê? Vai botar na tua estoque geral ali, toda rodada tu vai ter 20 peixes. Pode guardar peixe de uma rodada pra outra? Pode. Pode guardar carta de uma rodada pra outra? Pode também, e não tem limite de cartas na mão. E aí vem a fase do quê? Do explorar. O que é a fase do explorar? Cada jogador, a gente tem um deck de cartas, que é um deck comum, que tem cartas de várias cores aqui, como vocês podem ver. E a gente vai distribuir 7 pra cada jogador. Os jogadores vão olhar as cartas, vão escolher 2, e vão passar 5 pro próximo jogador. Vai fazer isso, 2, passa 3, 2, passou a 1, o jogador fica com a última. Então, no final da rodada desse draft, todo mundo vai ter 7 cartas na mão. Depois que tu fez isso, tu vai ter que pagar as cartas que tu quer ficar. Se vocês olharem, aqui em cima, tem o quê? Tem um valorzinho. Esse é o custo da carta. Tu não precisa ficar com todas. As que tu não quer, tu descarta de cabeça pra baixo, e tu fala, ó, eu tenho tanto de carta aqui, eu vou pagar tantos peixes. Sei lá, tu pegou cartas que deu 10 de peixes. Tu vai descartar 10 peixes, que é importante pra capturar os gatos depois, mas tu fica com aquelas cartas. E essa é a fase do explorar. Tem um draft, pagou, não quer ficar com alguma carta, descarta ela, e vamos adiante. E aí a gente vai pra fase do aprendizado. No aprendizado, são essas cartas azuis aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. E aí, o que elas são? Elas são normalmente pontuação de final de jogo. E aí existem os aprendizados públicos, que aqui embaixo tá escrito, ó. Certo? Aprendizado público. Todo jogador que tiver um aprendizado público, ele vai botar ela no meio da mesa, vai mostrar pros jogadores e ler pra todo mundo saber. Por exemplo, assim aqui, ó. Escolha a cor de um gato. Aí quando eu falei, ó. Quando aparece isso, escolher a cor de um gato, como é que tu escolhe a cor? Tu vai usar os tokenzinhos. Por exemplo, se tu quer verde, tu vai botar um tokenzinho de gato verde ali em cima. E, ó. Todos os jogadores recebem um ponto por gato da cor escolhida em seus navios. Lá no final do jogo, quem tiver esse gato, cada gatinho que tiver dessa cor, vai o quê? Ganhar um ponto. Aí tem outras que são os aprendizados teus, que tu vai botar de cabeça pra baixo na mesa, perto de ti, e vai deixar ali até o fim do jogo. Mas todo mundo tem que saber quantos tu tem. Então tem que deixar bem a amostra quantos aprendizados tu tem. E aí são várias cartas, pessoal. Tem muita carta no jogo. Então, por exemplo, ó. Nove pontos se tiver exatamente cinco gatos laranjas no navio. Ó. Nove pontos se tiver exatamente cinco tesouros no navio. Né? Ó. Deixa eu ver o que mais tem aqui que eu peguei. Cinco pontos para... Por mapa de tesouro que não foi coberto no seu navio. Também. Tem algumas que te dão pontos por... Se tu tivesse cinco ratos descobertos, tu ganha dez pontos. Tem uma que se tu fechou tais aposentos, tu ganha tantos pontos. Então, tem uma infinidade aqui de variação de cartas. Então, simplesmente, nessa fase de aprendizado, a gente vai baixar essas cartas. Se é pública aberta, se é um aprendizado nosso, fechado. E aí a gente vai pra fase de resgatar gatos. Mas antes de falar da fase de resgatar gatos, eu quero mostrar a vocês umas outras cartas, que são essas cartas roxas. Essas cartas roxas, tu pode jogar elas a qualquer momento da rodada. Tu só tem que avisar. Ó, vou baixar uma carta. Se alguém quiser baixar ao mesmo tempo, olha a ordem de turno. O primeiro da frente, baixa ali a carta. E elas dão muito legal. Por exemplo, essa aqui, ó. Próxima vez que for resgatar um gato, tu resgata dois. Ó. Pega aleatoriamente uma peça da bolsa, né? Que é a bolsa de pano, onde estão os gatos. E loca no teu navio. É bom isso aqui. Ó. Se tu escolhe uma cor, tu vai ganhar um peixe pra cada gato daquela cor que tiver no teu navio. Então é uma maneira de ganhar dinheiro, né? Lembrando que tu tem que pagar pela carta antes. Receba dois peixes pra cada tesouro raro que tu tiver no navio. Aí tu tem que fazer a conta, né? Tu pagou dois, tu vai pegar essa carta se tiver mais de um, né? Pra tu poder ter mais peixe pra pagar. Então essas cartas roxas, tu pode usar em qualquer momento. Muito bem. Então como é que funciona a fase de resgatar gatos? Resgatar gatos nós vamos usar as cartas verdes que são essas aqui, ó. Aí tem vários tipos de cartas verdes. Tem essas aqui com o cestinho danificado. Tem essa aqui que é só uma bota de velocidade que isso é importante pra eu definir. Essa aqui que tem um cesto inteiro e mais velocidade. É uma carta um pouquinho mais forte. Nós temos também cartas, por exemplo, que tem cesto danificado e velocidade. O que os jogadores vão fazer? Eles vão pegar as cartas verdes da sua mão. Lembrando que pra resgatar cada gato tu precisa de um cesto. tu tem o teu cesto permanente que começa no jogo e tu pode conseguir outros, né? As cartas roxas tu pode conseguir a partir das cartas roxas mais cestos. Mas tu precisa dessas cartas aqui pra ter cestos por rodada. Então tu vai escolher quais cartas tu quer baixar. Vai separar na tua frente e baixo. Todos os jogadores vão fazer isso e todos revelam ao mesmo tempo. E aí a gente vai somar a velocidade das cartas que os jogadores baixaram. E aí o que tiver mais rápido vai ficar em primeiro, o segundo em segundo e assim por diante. Se tiver empate não muda a posição. Então essas aí as cartas. E aí começa a rodada. O primeiro jogador vai o quê? Ele vai escolher um gato ali que tiver, se ele puder. Se ele tiver do lado esquerdo ele paga 3, paga 5, vira o cesto permanente ou descarta uma carta de cesto pra mostrar ó, tô gastando esses cestos pra capturar esse gato e vai alocar no seu tabuleiro. E aí pagou, vai o próximo e assim vai indo. Até todo mundo passar ou porque não tem mais dinheiro ou porque não tem mais cesto ou porque não tem nenhum dos dois ou até acabar todos os gatos ali. E a gente vai descartando as cartas de cesto e fazendo isso. Acabou essa fase, todo mundo alocou, lembrando que pode ter os bônus de tesouro, né? Se tu botou um gatinho na cor correta em cima do mapinha ali no tabuleiro, tu pode pegar um tesouro comum e colocar também no teu tabuleiro. E aí terminou essa fase e a gente vai o quê? A gente vai pra fase ali dos achados raros. O que são os achados raros? É quando tu vai poder usar esse tipo de carta aqui, ó. São as cartas douradas e as marrons que tu comprou lá no início também. O que é as douradas? As douradas praticamente é tu pegar tesouros comuns, por exemplo, ou raros, ó. Pegue dois tesouros comuns pequenos, que são o de um e o de dois, ou tu paga um peixe e daí tu pega dois quaisquer. E essa daqui, ó, é, pegue qualquer tesouro raro, que daí são quando são puxados da sacola, né? São mais difíceis, são melhores. Ou então tu pode pegar dois tesouros comuns, né? Então essa carta tu baixa e tu vai alocar os tesouros. Os tesouros raros dão pontuação no final do jogo, os comuns não, a não ser que tu tenha uma carta de aprendizado. E também, tu vai poder pegar os oxaks. O que são os oxaks? São esses gatinhos aqui, tem seis deles só no jogo, eles ficam abertos em cima da mesa e aí tu vai alocar eles seguindo as regras do teu tabuleiro, só que quando tu aloca ele tu tem que escolher que cor que ele quer. E aí tu vai botar um daqueles tokenzinhos, de novo, né? Por exemplo, eu quero que ele seja azul, tu vai botar um gatinho azul ali e tu vai ligar ele com a família azul. Então isso aqui vai depender muito, ele é um coringa, né? Ele é caro também, né? Ele custa cinco peixes essa carta, mas é um gatinho coringa, né? Que é mais ou menos o que tu pagaria por um gato ali, né? Do campo dois do jogo. E aí tu vai fazer isso. Feito isso, acabou a rodada. Se limpa os campos, se bota novos gatos e avança pro dia dois. Ali eu não mostrei no tabuleiro, esqueci, né? Mas o jogo se dá em cinco rodadas e o naviozinho vai andando. Quando tu terminou a última rodada, vai pra pontuação final. E aí a gente vai ver quem é que foi o vencedor. Como é que funciona a pontuação? Aqui no tabuleiro, ó, tem um lembretezinho. Então o que que acontece? Tu vai perder um ponto pra cada rato, vai perder cinco pontos para cada aposento que não tiver completo. Aí tu vai ver todas as tuas famílias, de acordo com essa tabelinha que vai pontuar. Cada tesouro raro vale três pontos, né? E a gente vai ver depois os aprendizados, os teus e os públicos. E vai somar esses pontos todos aí, vai ver quem é o vencedor. Então é assim, é um jogo família, pessoal, mas ele não é um jogo tão simples assim. Até quando eu jogou ele me surpreendeu. Tu vai quebrar um pouco a cabeça, tu vai ter que pensar bem como jogar ele, assim, né? Ele é uma família que agrada bastante aí. Quem já é jogador mais experiente aí vai gostar bastante e bem desafiador, assim. É um jogo, olha, é um jogo de entrada, mas já é um jogo de entrada já um pouquinho, assim, com uma pegada um pouco mais de pensar, estratégica. Porque tem a questão, assim, tu tem peixe, mas tu tem que calcular. Eu quero comprar muita carta, mas eu tenho que ter peixe depois pra capturar os gatinhos. E aí eu quero essa carta, mas eu preciso de carta com cesto, porque se eu não tiver cesto eu também não vou capturar o gato. Aí tu vai querer ser o primeiro, porque vem o pouco gato da cor que tu precisa e tu quer pegar aquele gato, tu quer pegar o mais barato, porque teu dinheiro tá escasso. Então tudo isso te exige um planejamento. E depois tem toda a parte de alocar ali. Qual gato tu vai pegar, se é daquela cor, mas onde é que ele encaixa, eu vou tapar os ratos, não vou tapar os ratos. E aí depois, em cima disso, pode acabar de entrar as cartas de aprendizado que, olha pessoal, é muito legal. Por exemplo, é essa assim, ah, deixa cinco, se tu tiver cinco ratos aparecendo, tu ganha dez pontos. Bom, deixar cinco ratos, eu vou perder cinco, mas depois eu vou ganhar mais dez, vale a pena dependendo. E aí tem cartas que tu vai ter que tapar certos aposentos, que tá chegando a dezoito pontos. Então são cartas que vão mudando a estratégia. E cada jogo tu vai pegando cartas diferentes. Eu e a Ana jogamos algumas partidas aqui, a gente viu que as pontuações foram bem diferentes. Teve jogo que a gente fez trinta, teve jogo que a gente fez sessenta, porque tu tem que ir manipulando, e também depende muito do que os aprendizados vêm te trazendo. E ainda tem as cartas roxas que podem te dar uma vantagem imediata ali. Então assim, é um jogo mais simples, não é um jogo tão pesado, mas é um jogo bem estratégico, uma produção bem legal também, super divertido, a arte eu achei linda demais. Gostei demais do jogo. Acho que ele é um jogo caro, veio num preço bem alto aí, eu achei o jogo. Foi produzido fora, a produção tá bacana, mas realmente foi um jogo caro, mas é um jogo bem legal mesmo, bem divertido. No modo família, o que acontece, pessoal? No modo família, vocês veem que a pontuação aqui vai ser mais simples, o turno vai ser mais simples, por quê? Não tem as cartas, não tem os peixes, simplesmente tu vai distribuir os gatos de volta da ilha, e tu vai pegando e vai alocando. Só isso. Então aí, tu pode jogar com uma agonizadinha bem menor, não testei esse modo ainda, mas achei, ele deixa o jogo bem mais simples, e fica bem legal jogar, acredito eu, com uma agonizada mais nova, então dá pra aproveitar o jogo com uma agonizada mais nova aí, tá? Então tá aí, pessoal, uma visãozinha geral do Ilha dos Gatos pra vocês conhecerem um pouco da minha opinião também, espero que tenham gostado, fique ligado que em breve vai ter vídeo de regras também no canal. Valeu, galera, um abraço!